Olá, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? Hoje eu trago boas notícias, novidades aí, CNPJ para afiliados. Para todas as pessoas que estão ganhando dinheiro na internet ou que pretendem ganhar dinheiro na internet, precisa ver esse vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, por gentileza. Hoje o Gerando Empreendedores é um dos maiores apoios para pequena empresa no Brasil e tenho certeza que juntos nós vamos construir realmente um mundo melhor. Bom, quando você começa a ganhar dinheiro na internet, você precisa pensar o seguinte, que antes de qualquer coisa, precisa dar um like, né? Deixa o seu joinha aí que ajuda a gente. Você precisa pensar o seguinte, você pode sim atuar como afiliado, como pessoa física ou escolher trabalhar como pessoa jurídica. Agora, Altaí, qual que é a diferença de você ter um CNPJ para afiliados, né? De eu abrir um CNPJ para trabalhar como afiliado, em detrimento aí de poder trabalhar como pessoa física e não ter um custo, por exemplo, para manter uma empresa, para poder crescer. O que você precisa pensar? Dentro do serviço autônomo no Brasil, ou seja, você é um afiliado, não tem um CNPJ, você é um prestador de serviço autônomo. Toda empresa que te contrata para trabalhar autônomo tem aí umas retenções que ela deveria fazer de imposto de renda, ou seja, quando você deve imposto de renda acima do limite, agora 2020 o limite é R$ 1.904, mais ou menos, passou disso daí, você é obrigado a pagar imposto de renda e a empresa que te contrata deveria reter o imposto de renda. E aí, lógico, ela cria algumas restrições. Vamos dar um exemplo aqui que é muito conhecido do Hotmart. Quando você vai no Hotmart, que você vende como afiliado, você tem um limite para você retirar ali de R$ 1.900, agora em 2020. Não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser maior, mas nós estaremos sempre atualizando o nosso conteúdo aqui no canal. E aí você vai analisar e você vê que aquele valor que você pode tirar é muito pouco perto daquilo que você pode ganhar. E aí você vai falar o seguinte, será que tem uma opção, por exemplo, de eu ter um CNPJ, de eu ser uma pessoa jurídica? Sim, hoje aqui, inclusive, nós temos planos exclusivos para afiliados que estão começando, pessoas que estão dando o primeiro passo no mundo do empreendedorismo, já começar a ganhar dinheiro, está ganhando seus R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, já tem que ter um CNPJ e a gente ajuda em todo o processo de abertura de uma forma muito rápida e um preço muito justo. Agora, a gente fica pensando, inclusive, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. É só você acessar o nosso grupo do Telegram e também o nosso site para entrar em contato conosco. Agora, quando eu tenho o afiliado como profissão, ou seja, a minha profissão agora dentro do marketing digital é ser um afiliado, eu promovo vários produtos, produtos perpétuos, produtos de lançamentos e consigo ganhar dinheiro com isso, o que eu faço? Eu vou lá e mudo a minha forma de pensar porque eu vejo isso como um negócio. Se eu vejo isso como um negócio, eu preciso sim ser uma pessoa jurídica, eu preciso sim ter um CNPJ para poder fazer isso. É importantíssimo você entender isso, que ter um CNPJ para ser afiliado. Eu não vou nem falar do infoprodutor, porque o infoprodutor, a pessoa que está produzindo no mercado digital, ela já tem que começar com o CNPJ, ela já tem que começar com uma empresa. Por que, Otay? Porque você precisa se organizar para poder crescer. E eu acredito que você não está fazendo um produto digital, você não está vindo para o mercado digital para não ganhar dinheiro, você está vindo para o mercado para ganhar dinheiro, para ter resultado. Então, se você está buscando esse resultado, você tem que se formalizar. E como a gente encara isso na Soluzione? Bom, na Soluzione Contábil a gente tem sim um trabalho de contabilidade especializada, onde a gente dá toda a assessoria, seja qualquer plataforma digital que você esteja vendendo, o seu produto digital, o seu e-book, enfim, você que tem um e-commerce, nós temos sim planos especiais para te ajudar. E eu te digo de verdade, nós atendemos clientes hoje que já faturam milhões por mês dentro do mercado digital, grandes nomes do mercado digital. Porém, eles começaram sempre se organizando, ou seja, buscando uma assessoria qualificada para poder crescer o seu negócio. Não adianta você falar assim, ah, mas eu não quero ter um custo com contador, eu não quero ter um custo com advogado. A gente indica sempre bons contratos para que você possa realizar entre o infoprodutor, entre o afiliado, o coprodutor, para que você possa ter essa organização dentro do teu negócio, para que você garante o teu futuro. Porque não adianta ganhar muito dinheiro e depois perder tudo pela desorganização. Então, comece tendo uma assessoria de qualidade. E lógico, vale a pena ser pessoa jurídica. Você começa hoje no Simples Nacional pagando 6%. Agora, você quer pagar 27,5% na pessoa física? Não faz nenhum sentido. Então, comece organizado, comece bem assessorado, coloque dentro do teu CNPJ para afiliado todas as atividades que você vai fazer, as que você pode pagar o menor imposto possível dentro da lei. E tudo isso a gente organiza para vocês de uma forma muito rápida e com preço super justo para garantir o teu sucesso. Lembrando hoje que o Gerando Empreendedores é um dos maiores apoios para o mercado digital, gerando conteúdo. A gente tem o nosso canal também da Soluzione Comutável que nós colocamos conteúdo todos os dias para poder realmente te ajudar a empreender no mercado digital, a ter resultado, mas não pagar imposto necessário e ter segurança patrimonial para que você não perca seu dinheiro lá na frente. Tá bom? Vou deixar para você aqui agora mais um vídeo para que você possa assistir e possa conhecer um pouco mais do mercado digital. Tá bom? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.